Então, o título do talk é Movimento Make, Faça Você a Bahia que Queremos. E a ideia é mostrar um pouquinho do que fazemos com relação ao Movimento Make na Bahia. Então, só me apresentando um pouquinho, eu sou licenciada em Matemática pela Universidade Estadual de Ferreira de Santana, sou Mestre Mecatrônica pela UFBA e professora e pesquisadora do IFBA, do Polo de Inovação do IFBA. Então, as áreas que desenvolvo, que pesquiso é na área de robótica educacional, tecnologia assistiva e a robótica como ferramenta para empoderamento jovem, empoderamento da mulher. E nessas áreas, desenvolvemos também a cultura make, trabalhamos a cultura make dentro da instituição e fora da instituição com diversas ações. Então, como objetivo é mostrar o que fazemos com relação à cultura make na Bahia, eu trouxe alguns estudos de caso. Aí, é só contextualizando quais são os objetivos que desafiam os alunos a colaborarem, colocando em prática, estimula a criatividade, os alunos vivenciam na prática, vivenciam na teoria, tornam as aulas mais colaborativas, geram impacto social. E eu vou mostrar um pouco do trabalho que desenvolvemos no Bairro da Paz com os alunos da comunidade do Bairro da Paz, além de já termos feito outras ações, Fábio e Thali, fizemos ações na escola municipal, Algamete, e outras ações, como eu disse, dentro e fora do Itpar, desenvolvendo essa cultura make. Então, no Bairro da Paz, temos um projeto, que é um projeto de difusão da tecnologia, usando a tecnologia como transformação social, sócio-digital. Então, aí, mostrando a inclusão sócio-digital no Bairro da Paz, esse projeto, ele foi um projeto de extensão, e que levamos para o Bairro da Paz, os monitores, fizemos apenas como oradores, essas atividades, onde exploramos diversos níveis de aprofundamento. Desde a parte aí, mostrando as etapas expositivas, a participativa, então, toda desenvolvida pelos próprios monitores, então, o nosso papel foi apenas de idealizar o projeto, mas tudo foi executado por eles, montamos dentro do Bairro da Paz, uma estrutura onde eles poderiam desenvolver os projetos que eles idealizavam. Tivemos três etapas, nessas etapas, eles trabalhavam com material reciclado, eles trabalhavam desenvolvendo desde um carrinho até um projeto final da oficina. Nesse projeto final, foi um projeto idealizado por eles, que eles colocaram em prática, e no final, tivemos um mini hackathon realizado pelos alunos. E eu queria convidar vocês, se tiverem interesse de conhecer o resultado desse projeto, está sendo apresentado no Roboticampus, espaço de robótica, que também contempla a mostra de trabalhos na área de robótica e tecnologia assistiva. Então, aí, eles desenvolvendo, toda essa estrutura foi montada no Bairro da Paz, e aí, eles desenvolvendo o projeto, e aí, apresentando os projetos, todo com material de baixo custo, material reciclado, e aqui a certificação deles ao final. Então, esses projetos estão sendo apresentados. Então, além de trabalhar a inclusão sócio-digital, trabalhamos também a questão da sustentabilidade, onde eles eram orientados a trabalhar com material reciclado, trabalharam com uma plataforma open source, o Arduino, e eles desenvolveram também, como eu disse no final, um mini hackathon, que eles tiveram que solucionar um problema na área de tecnologia assistiva. Então, eles fizeram esse trabalho ali, o semáforo. Além disso, desenvolvemos também a parte de, utilizando a robótica, utilizando também essa cultura make dentro, com um trabalho de inclusão, com os alunos surdos, e aí, mostrando um trabalho que fizemos com eles, para uma competição de robótica, nesse caso, uma competição interna do IFBA, onde eles conseguiram alcançar terceiro lugar, competindo de igual para igual, com os outros competidores. E conseguimos trazer agora, para essa edição da campus, dez alunos surdos do IFBA, e eles estão competindo agora no robótica campus, com duas equipes. não quer passar, só para trás. Então, é isso, mostrando um pouquinho também, que utilizamos a robótica, as competições de robótica, para desenvolver esse tipo de, fazer o mão na massa, através da robótica também, através de diversos torneios. E aí, só mostrando um pouquinho do que a PAP capaz, o que a gente consegue transformar com o desenvolvimento dessa cultura make, esse trabalho que desenvolvemos no IFBA. Aí, é só mostrando um pouquinho onde a gente consegue chegar com esse trabalho. Esse daí é uma trilha de uma aluna, uma ex-aluna nossa, uma igreja, hoje, palestrante da campus, aluna da UFBA, que é a Lorena, e ela mostrando como a robótica, ela foi capaz de transformar a vida dela, foi divisor de águas na vida dela, e como esse trabalho é desenvolvido, e ela mostrando aí como essa trilha, desde que a robótica, esse trabalho de... passando pelo IFBA, e indo para... se tornando, depois, ganhou vários prêmios na FEBRAS, foi classificada para a ISEF, que é a maior feira de engenharia, se tornou embaixadora do Brasil Convus, ninguém mais do que Malala falou dela no site dela. Ela saiu recentemente, esse ano, na revista Forbes, por apresentar um projeto de... um projeto bem ambicioso de ter mais de... agora eu esqueci o número, mas acho que mais de um milhão de mulheres programadoras até 2030. Então, esse é meu contato, então, como eu disse para vocês, a gente desenvolve esse trabalho, desenvolvendo essa cultura make, não só dentro do IFBA, mas fora do IFBA. Oi, Camil. Você é alta esse negócio? Eu acho que eu vou precisar levantar, não tenho certeza, porque o computador está ali. Vamos ver se isso aqui funciona, né? Bom, inicialmente, eu queria agradecer o convite, parabenizar a organização do evento, é muito importante para nós, do IACLAB, estar aqui, podermos mostrar o que a gente tem desenvolvido lá, a visibilidade, o que é feito dentro da academia, sobretudo porque a gente tem tentado fazer essa ponte com o que está fora dela, com a comunidade, de uma forma geral. Então, hoje, nessa breve apresentação, eu vou correr um pouco, porque eu acabei fazendo muitas fotos, muitas coisas aqui, vou tentar explicar para vocês o que é o labir, o que é que a gente faz lá dentro e o que é que a gente está pensando para o futuro. Mas, de uma forma geral, é importante salientar o porquê essa mesa é tão relevante. A gente vive num mundo em que, virtualmente, tudo que a gente usa no mundo real foi feito através de fabricação digital. Então, essa cadeira aqui, essa cadeira aqui, até o copo d'água, antes de ser feito de plástico, alguém modelou ele em 3D. Então, a fabricação digital é um conceito pervasivo e que se tremela muito com, virtualmente, tudo que a gente usa hoje em dia. Então, por isso que é importante o trabalho de discutir, debater isso, porque nós, nossos filhos, nossos netos, provavelmente teremos esse tipo de conceito já introjetado. Bom, inicialmente, falar um pouco do histórico do Labir. O Labir ocupou, de forma até guerrilheira, o espaço que ficava no terra do PAF 5 e era coberto de lixo. Era uma saída de emergência que ninguém utilizava. E aí, houve um mutirão, coordenado pelo professor Paulo Gomes e uma série de alunos, alguns deles estão presentes aqui. Gunda também, que é professor do IAC, esteve presente. Então, esse era o estado inicial do espaço. Vocês percebem que era uma área completamente abandonada. E aí, a partir de um mutirão de alunos, professores e voluntários, esse espaço foi limpo, foram retirados alguns caminhões de lixo. E a gente conseguiu chegar mais ou menos nisso aqui. A gente achou... A gente está falando a gente, mas eu cheguei depois. A gente, que eu me incluo na equipe do Labir, mas a gente achou uma série de imóveis abandonados embaixo desse lixo. Esses imóveis foram recuperados, foram montados. E hoje em dia, a gente tem um espaço. Primeira reunião com os alunos, instalação elétrica. E não sei se dá para ver muito bem, daqui a pouco não dá para ver, mas esse é o nosso espaço hoje. A gente tem uma série de mesas, cadeiras, bancadas. E a partir de um convênio com a SECT, saudar aqui o pessoal da SECT, a gente tem o maquinário, impressora 3D, cortadora laser, etc. Então, a gente tem hoje o espaço que é completo para a fabricação digital. Protetivação e fabricação digital. Bom, a abertura oficial foi feita em 2016, janeiro de 2016, tem dois anos e pouquinho, mais ou menos. Eu estou coordenando o Labir há oito meses. E hoje a gente desenvolve uma série de atividades. Então, já adiantei isso aqui, foi um esforço para o professor Paulo Gomes, que hoje está afastado para a Pós-Doc. E se situa no térreo do Paf 5, no campus de Andino da UFPA. Quem conhece o Labir da Conta-Mão aí? Só para saber. Bom, tem uma galera, legal. Então, ele é aberto, é um espaço aberto para toda a comunidade, não só para os estudantes da UFPA, estudantes de outras universidades também. E para a comunidade de uma forma geral. Os inventores autônomos, por exemplo, podem utilizar o espaço. Então, a gente tem um espaço aberto, isso significa que as pessoas podem transitar lá dentro, utilizar tanto o maquinário quanto a infraestrutura, para eventos, inclusive. Isso não significa que não haja metodologia lá dentro. A gente tem a metodologia para desenvolvimento de projetos, a gente acompanha o desenvolvimento desses projetos. Alguns deles, inclusive, hoje são startups, como a Startonep, surgiu lá dentro. E o que a gente faz? A gente trabalha com formação e capacitação, a gente faz workshop, faz palestra, cursos, oficinas. A gente trabalha também através da pesquisa, criação e inovação. Então, a gente tem lá esse espaço aberto, a gente disponibiliza equipamento, e a gente faz esses encontros. Existem certos grupos de pesquisa que utilizam o espaço laboratório para desenvolver seus projetos, como é o caso do I3E ou do KRT da UFPA. E a gente desenvolve também projetos, tanto exógenos quanto endógenos. Exógenos são projetos externos, são demandas externas. Alguém quer desenvolver um projeto, algum departamento da UFPA ou alguma empresa, nos procura com a demanda e a gente desenvolve o projeto sob demanda. E endógeno é um projeto que a gente gesta, a gente tem a ideia e a gente desenvolve. A gente desenvolve esses dois tipos de projetos. A lista aqui, ela não é exaustiva, tem certeza, esqueci metade do pessoal que está aqui, tem muito mais gente que utiliza o Labi, mas essa lista, ela muda ao longo do tempo, os alunos se formam, outros alunos entram e a gente tem uma rotatividade lá dentro. O que é muito interessante, porque oxigena sempre o que a gente faz lá. Bom, o horário é de 9h às 16h, eu convido quem nunca foi para ir lá visitar, Terra do Paf 5, e aí eu queria falar um pouco sobre como participar. Bom, se o uso é individual, é simples, você chega lá, conversa com a gente, fala sobre o que você quer fazer e se se encaixar no que a gente faz, a gente dá o apoio para você fazer. Se é um uso coletivo, por exemplo, você quer fazer uma palestra, um evento, um workshop lá dentro, você manda um e-mail para a gente, explicando o que você quer fazer e a gente ajusta esse horário, equipamento e infraestrutura. Bom, eu estou passando um pouco mais rápido por isso aqui, porque eu quero chegar nos projetos que a gente está fazendo, acho que são mais interessantes. Então, a gente está trabalhando, tentando articular esses projetos num tripé arte, ciência e educação. A arte entra com a questão da criatividade e da inovação, a ciência com a questão da produção científica que está atrelada ao desenvolvimento de projetos lá dentro, e a educação vem no esteio disso, a gente acaba passando adiante o que a gente aprende fazendo os projetos. Olhando para frente, a gente está dentro do IAC, que é um instituto interdisciplinar, então a gente tenta trabalhar essas questões inter, multi, transdisciplinares no desenvolvimento de projetos. Também vou passar um pouquinho mais rápido sobre isso aqui, porque nem dá para ler direito. E aqui, algumas das nossas linhas de interesse. O que a gente tem interesse em fazer? Bom, robótica, automação eletrônica, IA, jogos, etc. Então, percebam que as linhas são bem amplas, dentro disso aqui, cabem uma série de outras coisas. Bom, aí cheguei no ponto que eu realmente acho mais interessante de uma forma geral, que são os projetos de desenvolvimento. Os projetos que a gente está trabalhando hoje. Um deles é uma mesa multi-touch de baixo custo. Então, para desenvolver uma mesa multi-touch, tem que comprar um frame que custa 2 mil, 3 mil dólares, e uma televisão. A gente está desenvolvendo uma mesa multi-touch e a gente gastou 150 reais em tudo. Tirando, obviamente, o projetor e a câmera. Mas ela funciona basicamente com um acrílico, com uma película fosca em cima, e a gente tem dois refletores infravermelhos e uma câmera que filma o movimento dos dedos. E o projetor projeta a imagem de volta para que a interação aconteça. Então, visualmente, é uma coisa parecida com essa. Essa não é a nossa mesa ainda, mas o funcionamento é exatamente o mesmo. A gente tem ainda uma paisagem binaural interativa. Já ouviram falar em áudio binaural? Alguém já ouviu falar? Fala, levanta a mão aí. Áudio binaural tem um vídeo muito famoso no YouTube, que é o Virtual Barber Haircut. Você põe o fone de ouvido, você fecha o olho, e você ouve o cara cortando seu cabelo, e você sente a tesoura passando atrás de você. Então, isso é áudio binaural. Você usa o estéreo para espacializar o áudio num espaço 3D. Então, a gente está criando uma paisagem sonora interativa, onde você vai poder pôr um headphone, você se desloca num quarto, por exemplo, e os sons estão localizados. A medida que caminha na direção do som, ele fica mais alto, você sente o som mudando. Então, esse é um projeto IPB do Isaac, que a gente está desenvolvendo. Teve um artigo aceito agora no HCI, que é o maior congresso de interação humana com o computador em Las Vegas. Espero que ele vá apresentar o pôster lá. Outro projeto eu reporta. Acabei de dar o nome do projeto. Não tinha nome, mas agora tem. A ideia, não sei se vocês viram, quando eu passei rapidamente nas fotos, a gente tem uma horta do lado do Labi. E a ideia é criar uma espécie de agente inteligente para monitorar os dados da horta. Temperatura, umidade, luminosidade, etc. para automatizar a irrigação da horta. Então, a ideia é criar um agente que possa ser replicado. Então, se a minha horta é muito grande, eu instalo três desses. Instalo quatro, cinco, seis. Então, eles se comunicam via protocolo sem fio. Pode ser Wi-Fi, Bluetooth, que a gente não definiu ainda. E a ideia é que você tenha uma rede de sensores que dialoga também com a temática do IoT para automatizar essa gestão da horta. Eu estou sem relógio, não faço ideia de quanto tempo faz que faltam cinco ainda. Ah, então vou mais devagar. Espera aí. Tem que encerrar? Então tá. Galera, é... Bom, é isso. Eu vou encerrar por aqui. Depois a gente troca ideia, tá? Obrigado. Alô. Bom dia, pessoal. Boa tarde, né? Boa tarde, pessoal. Enquanto está colocando os slides, eu quero agradecer a presença de todos aqui. Especial aqui, meu filho, aqui, Carlinhos, está aqui. Também, né? Matheus, que é meu sócio. Eduardo Jorge, né? Que... Que ele, junto com o Hugo, que motiva a inspiração nossa para esse projeto. E ontem ele me falou que boa parte das startups que estavam aí foram alunos deles, né? Então, significa que dá certo, né? Agradecer muito esse apoio. Os slides? Vamos continuar o agradecimento aqui, então. A SECTE, né? Que... Nossa Senhora, né? Um grande apoio que tem dado para a gente. Vamos lá. Então, eu vou falar um pouquinho, né? Nesses dez minutos, sobre a nossa história, tá? Então, pode passar, por favor? Ou, aliás... Não está passando. Pronto. Bom, eu sou aluno da UNEB. Eu faço mestrado em robótica educacional, mestrado em tecnologias aplicadas à educação. Fui membro da agência UNEB de inovação. É aonde que aperta aqui? Não está passando. Aí. Bom, faço parte de um grupo de pesquisa, que é o Núcleo de Pesquisa Aplicada e Inovação. E sou membro do Mandacaru Lab. Pode deixar... Isso. O Mandacaru Lab, assim como o IAC Lab, que o Francisco falou, é um laboratório aberto dentro da UNEB, que lá... Por favor. Mais uma vez. Pronto. Que lá a gente trabalha, né? Com a filosofia do Fab Lab, na área de robótica educacional e tecnologias imersivas. Por que que eu trago o Fab Lab, né? O Mandacaru Lab. Porque antes dele, antes de eu entrar no Mandacaru Lab, eu não sabia nada sobre esse universo maker. Eu descobri até que eu era maker. Mas não sabia nada desse universo. Como um laboratório desse, viu, Francisco? É importante para os alunos. que... Por favor, passa aí. Aí... E essa é a impressora do Mandacaru Lab, né? Uma impressora open source, de madeira, né? Ah, estava desligado? Agora vai, gente. Desculpa aí. Agora vai. Aí. Bom, aí depois eu... Eu falei, pô, eu quero comprar uma impressora 3D, né? E aí eu vendi um rim meu para comprar uma impressora 3D. Mas depois eu imprimi outra e coloquei no lugar. Tá? Essa é a vantagem de você ter uma impressora 3D. Bom, aí eu comprei essa impressora. Eu cheguei lá na Ufiba, em Belas Artes. E vi essa impressorazinha pequenininha aí. E descobri que ela era 2 mil reais. E ainda dividia em 10, 12 vezes para pagar. Eu falei, poxa, é isso aí. E essa impressorinha aí, ela está imprimindo toda a maquete da Ufiba. Então, eu fiquei bem impressionado com ela, tá? E aí, após isso... Ah, vamos lá. Aí a gente adquiriu uma impressora mais robusta, né? Para a gente poder fabricar os nossos kits aí de robótica. Bom, aí eu fui invadido por esses termos aí, em torno da economia criativa. E o meu objeto de mestrado é a robótica educacional, né? Então, esse universo maker está em todas as áreas, né? E a gente detectou nas pesquisas que a maioria das crianças que estão hoje nas escolas, elas estarão em profissões no futuro que a gente nem imagina que profissões serão essas. Porque a gente sabe que a tecnologia está substituindo muitas profissões. E daqui a 20 anos, como é que essas crianças vão estar no mercado de trabalho? Então, essa é a proposta do Mini Maker Lab. A proposta do Mini Maker Lab é levar um mini laboratório para as escolas, né? Oferecendo lá a parte de impressão 3D e de robótica educacional. Contribuindo aí para algumas habilidades, né? Para trabalhar algumas habilidades de criatividade, de colaboração, de raciocínio lógico. Todo o nosso projeto está baseado na capacidade de resolver problemas, né? Então, a gente criou uma metodologia focada nisso, de passar para os alunos esse trabalho, né? De resolver problemas, que eu acho que o mundo precisa disso. Pessoas capazes, criativas. Bom, então, nós fomos lançados na Campus Party do ano passado. Foi uma grande oportunidade para a gente. A gente não tinha essa visão empreendedora, era um trabalho acadêmico. E depois daí, a gente recebeu apoio da FAPESB, né? Participando de alguns eventos através da FAPESB. Participamos também com o convite da SECTE. Ó, o robôzinho dançando. Com o apoio da SECTE, a gente participou também da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, no ano passado. Foi muito importante no shopping em Salvador. Aí participamos em escolas em Lauro de Freitas, em Senhor do Bonfim, também aplicando o nosso método. E agora, né? Um grande auge nosso aí é a aceleradora do Senai Cimatec. Que estamos lá hoje, lá incubados na aceleradora. Já temos um time grande aí trabalhando no projeto. E lá, e a partir daí, nossos produtos, né? Que ontem estava na Startups e Makers. Amanhã a gente vai estar no stand da SECTE ali, do Governo do Estado, aplicando robótica educacional. E só para vocês lembrarem, Matheus e Eduardo, também, domingo também, viu? É, vamos trabalhar. Então, está aí, gente. Olha, pode passar, por favor? Estamos também presentes nas Escolabes, na Prefeitura de Salvador. Pode passar, por favor? Participamos também do campeonato de robótica do SESI lá. Então, uma parceria com o SESI muito importante para a gente. Participamos aí com o Code Table. Um evento também em GQE, convite da SECTE também. Levamos lá o Rainmaker Lab. Pode passar. E agora, na Campus Party 2018. Ontem foi muito valioso para a gente. E amanhã nós vamos estar no Campus Future com o lançamento, pode passar, por favor, do nosso tabuleiro Code Table. Esse tabuleiro, ele é todo adaptado para deficiente visual. Ele é um método de ensino de lógica de programação desplugado. Quer dizer, a gente aplica para crianças lá, lá do ensino básico, através de uma brincadeira, através de um jogo, eles vão desenvolvendo raciocínio lógico para, mais no futuro, poder programar. Então, é um projeto bem legal. Convido a todos a participar, a irem lá visitar a gente na Campus Future e também levar os meninos lá, até vocês mesmo, no espaço da SECTE lá, para participar do nosso oficina. Pode passar. Acho que não dá mais tempo. Pode passar. Bom, educação do futuro é agora, gente. E venha para o lado maker da força. Estamos aí. Boa tarde, pessoal. É alto mesmo. Meu nome é Túlio Servinho e eu sou um pouco diferente aqui do pessoal. Eu sou empresário, eu tenho uma empresa, uma startup, a gente trabalha muito com inovação, que, inclusive, está lá no Parque Tecnológico e é apoiada pela SECTE. E eu não trouxe nenhuma apresentação hoje para falar com vocês, principalmente por conta do formato do evento. Pouco tempo, alguns participantes, eu queria mais bater um papo com vocês dentro do tema que foi proposto aqui da palestra. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Peço desculpas por não ter trazido nenhuma imagem da empresa. Se eu soubesse que tinha um telão desse aqui, eu tinha trazido pelo menos a marca para ficar aqui enquanto eu falo. Mas, enfim, o nome da minha empresa é 4i Engenharia, né? Quatro número e a letra Engenharia. Então, já que eu não trouxe a nossa marca, quem puder, por favor, entrar no nosso site e tiver curiosidade para saber um pouco mais das coisas que eu vou falar aqui, eu agradeço. 4i Engenharia. Vocês conseguem aí? Ô, velho, obrigado. Então, assim, me mandaram o tema da palestra, o que é o Faça Você Mesmo a Bahia que Queremos. E eu achei muito oportuno o tema, porque é exatamente o que a gente vive hoje. Eu vou comentar um pouco no final o que a gente tem feito nesse sentido. E eu fico muito feliz em ver aqui o que Patrícia falou, o que Francisco mostrou do Labi, né? São pessoas que estão em instituições, uma, da onde eu vim. E o fundador do Labi, né? O Paulo era um cara que trabalhava bastante com a gente. Antes dele sequer botar a startup dele lá no Gitec, que é o Grupo de Inovação Tecnológica da Ufoba, que foi de onde eu vim, lá na Politécnica. Então, é muito bom ver que aquilo tudo que se falava e as pessoas que estavam lá há cinco anos... Não, já tem um pouco mais, estou ficando velho. Há sete anos atrás, oito anos, resultou nisso aqui. Então, é muito bom ver isso. A própria Patrícia também que trabalha... Desculpa, desculpa. Letícia, né? André, ó. Perdão. André, não vou errar mais, prometo. Quem trabalha lá no IFBA, você trabalha com o professor Anderson? Pronto, ótimo. É um cara que interage bastante com a gente, a gente apoia muito o Instituto. Então, assim, dentro do assunto da palestra, que é o Faça Você Mesmo, a Bahia Que Queremos, eu sou empresário e, assim, completamente, pessoal, não quero entrar em nenhum tipo de opinião política aqui, mas, independente de qualquer coisa, o Brasil é um país que, naturalmente, é um país de base populista, onde muitas pessoas, inclusive os empresários, acham que as soluções para os problemas sociais do nosso país têm que ser dadas pelo Estado. O que eu mais vejo de comentário quando existe algum tipo de problema, seja educação, fome, até acesso a determinado tipo de coisa, é sempre o governo tinha que fazer isso, o governo tinha que fazer aquilo. E eu acho que isso é muito culpa dos próprios empresários também, que não olham muito tanto para o setor acadêmico quanto social. Eu vim de uma geração um pouco diferente, que já pensa um pouco mais em empreendedorismo de impacto, em capitalismo consciente, que, na minha opinião, é sim possível você mirar o lucro, trazendo um impacto positivo às pessoas que estão não só à sua volta, como em locais que precisam do seu apoio. Então, assim, eu, como empresário, eu vejo esse tipo de situação e me sensibiliza bastante esse tipo de visão que a sociedade tem hoje. E, assim, como falar é muito fácil, eu queria falar um pouco do que a minha empresa tem feito aqui, nesse sentido, que, na minha opinião, nós, empresários, temos que tomar, sim, muitas atitudes com cunhos sociais e que tragam impacto de longo prazo na sociedade brasileira, que é realmente um projeto que não vai dar nenhum retorno financeiro agora, mas é uma coisa que, daqui a 10, 15, 20, quem sabe até 30 anos, pode dar resultados gigantescos. Então, assim, como falar é muito fácil, vou falar um pouco do que a gente está fazendo. Eu acredito que... Obrigado! Valeu! Então, falando um pouco do que a gente tem feito, a 4U Engenharia é uma empresa que a gente acredita que inovação é o principal motor da competitividade, é isso que nos move em todas as nossas áreas de negócios. Nós, prioritariamente, o nosso DNA, o que a gente nasceu para fazer é desenvolvimento de produtos, como eu falei que a gente interagia com o professor Paulo, até com relação a isso, na época, lá no Gitec. Nós criamos produtos do zero, produtos que não existiam antes no mercado, a gente vai desde a fase de busca de anterioridades até a entrega do produto feito para o mercado. Fazemos próprios, produtos próprios, e também fazemos para terceiros, inclusive buscando verbas para viabilizar esse desenvolvimento, que a gente sabe que não é uma coisa muito simples. Além disso, o software que a gente utiliza, que é o que a maioria das empresas, institutos acadêmicos utilizam aqui, não só no Brasil, como lá fora, é o Solidworks. E nós enxergamos uma possibilidade de representá-lo aqui na região. Nós somos representantes da Solidworks hoje no Nordeste inteiro, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e a partir da semana passada também em Pará e Amazonas. A gente está com alguns clientes e apoiando institutos educacionais lá também. Então, as nossas três unidades de negócios são essas duas que eu falei, e nós também prestamos serviços, fazemos projetos de engenharia, análise de elementos finitos, virtualização de equipamentos. Temos trazido bastante conceitos da indústria 4.0 para as empresas daqui, e prestado serviços que estejam orientados a trazer as empresas um pouco mais para essa nova tendência na engenharia. E aí, assim, dentro da área da Solidworks, o que a gente vem fazendo para ver a Bahia que a gente quer, nós mesmos? Primeiro que nós temos um grande programa de apoio educacional às universidades. A própria UFBA, que está aqui representada pelo Labiojo, o IFBA, são instituições que têm o nosso apoio, não só eles como o Senai, obrigado, não só eles como o Senai, Universidade Católica e muitas outras, a gente está aberto para conversar com qualquer universidade, é onde nós simplesmente doamos, nós disponibilizamos as licenças do Solidworks para essas instituições. Na semana passada, eu estava lá na Fiepa, lá no Pará, oficializando a disponibilização de licenças também para todo o sistema do Senai, lá no estado do Pará, né? Então, a gente disponibiliza ao todo, já foram mais de 5 mil licenças, impactando mais de 15 mil alunos nisso aí tudo, né? O Senai hoje da Bahia inteira usa o Solidworks, disponibilizado por nós e conta com o nosso apoio para cursos, palestras e também para ajudar a usar o software da melhor forma. O IFBA também, a gente já vem conversando com o professor Anderson há muito tempo, né? Vocês têm uma licença lá no próprio instituto também, e é uma pessoa que interage bastante conosco. E, além disso, nós damos cursos do software do Solidworks, e o público-alvo maior desses cursos são estudantes. E, assim, nós acreditamos que o estudante de hoje, ele, como nosso amigo aqui do Mini Maker Lab falou agora, o estudante de hoje vai ser o cara que vai estar no mercado amanhã. E sabe-se lá o que ele vai estar fazendo também, né? Vão ser novas profissões, etc. Mas, enfim, por acreditar que essa é a força de trabalho que vai estar dominando o mercado daqui a uns 5, 6, até 10 anos, o nosso público-alvo maior para cursos de Solidworks são estudantes. E a gente vem realizando muitos cursos, principalmente nesses parceiros que eu citei, né? Infelizmente, eu não tenho como dar o curso de graça ainda, mas nós estamos lançando agora uma campanha. Não foi veiculada ainda nas redes sociais, porque eu estou fechando o formato, inclusive com que instituição uma ONG vai cuidar disso, né? Mas nós vamos lançar um programa onde cada aluno inscrito nos nossos cursos, um determinado percentual dessa inscrição será doada em, especificamente, alimentação para crianças de 0 a 3 anos. E isso eu vou fechar com uma instituição que cuide propriamente disso, porque a gente sabe, assim, que o período de 0 a 3 anos... Quanto tempo eu tenho ainda? 3 minutos. Então, está tudo bem. O período de 0 a 3 anos é uma fase de formação do cérebro da criança, que se ela não é bem nutrida, o cérebro não é formado da forma correta, né? E a pessoa carrega esse tipo de deficiência, de dificuldade de aprendizado, atenção, esse tipo de coisa, por conta da nutrição que não foi adequada, né? Então, nós, como eu falei, que acreditamos muito, e buscamos sempre essa aproximação com a academia, nós acreditamos que estar investindo em alimentação para esse tipo de... Essa faixa etária de crianças, nós estamos investindo na educação no futuro, né? Porque não adianta você colocar escolas altamente equipadas, com professores bons, ambientes bons, se a criança não teve aquela nutrição correta ali, ela simplesmente não vai conseguir aprender. Então, essas são algumas das ações que a gente vem tomando para fazer a Bahia que a gente quer, não só a Bahia como o Brasil, tanto eu quanto os meus sócios, né? Nós tivemos a oportunidade de estudar fora, fomos, inclusive, alguns, não todos, convidados para voltar a trabalhar lá fora, e a gente quis montar nossa empresa aqui no país, sabe que é um grande desafio. E o propósito da gente ter feito isso é de tentar mudar a nossa situação, né? Contribuir positivamente para a educação, empreendedorismo, que é tudo que vocês três também falaram aqui, tanto na nossa realidade aqui na Bahia, quanto falando de Brasil, né? E, além disso, falando um pouco da nossa parte de inovação, de pesquisa e desenvolvimento, desenvolvimento de produtos, durante os anos de empresa, a gente percebeu que muitas pessoas, na verdade, quase todas, elas têm ideias que elas querem tirar da cabeça e se transformar num produto concreto, né? Que elas acham que podem mudar a vida de outras pessoas, trazerem benefícios à sociedade, enfim, criar um negócio a partir daquilo. E o que a gente, nós, trabalhando há bastante tempo com o desenvolvimento de produtos, nós vimos que grande parte do processo de desenvolvimento de produtos, ele pode ser realizado por qualquer pessoa, desde que as pessoas sejam guiadas ou tenham aquele conhecimento que é acessível a qualquer um, né? Então, dentro disso, com o intuito da gente viabilizar, com o intuito da gente viabilizar mais a inovação, o surgimento de novos negócios, empreendedorismo aqui no país e no Estado, a gente está lançando, nos próximos meses, uma plataforma aonde pessoas poderão ter acesso a todo o conteúdo que precisa para desenvolver o seu produto, a sua ideia, saber um pouco mais de que impacto que ele vai gerar no mercado, qual que é o retorno de investimento, para tentar viabilizar o surgimento de novos negócios e desenvolvimento de novos produtos, né? E isso vai estar online aí, acessível para todas as pessoas se cadastrarem. Ainda está em desenvolvimento essa plataforma, tá? Mas, em breve, espero estar anunciando isso para vocês. E, basicamente, são nessas linhas que a 4i trabalha para fazer a Bahia que a gente quer ver no futuro, não só a Bahia como o Brasil, como eu falei. E é muito gratificante ver que outros institutos, os principais institutos educacionais aqui da região, também estão tomando ações desse tipo, né? Então, basicamente, eu queria agradecer a presença de todos, o pessoal da SECTE que disponibilizou o espaço e convidou a gente para estar aqui e abrir para perguntas que em nosso tempo já estão estouradas. Olá, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Edson, eu sou professor, sou designer e tenho acompanhado a evolução do Instituto Federal da Bahia aqui na Campus Party. E eu queria saber de Andréia, como você vê, Andréia, a evolução do Instituto aqui na Campus Party? Você que é uma pessoa extremamente ativa, eu tenho também acompanhado a sua linha profissional de pesquisa, e nesse momento, com tantos cortes, o Instituto Federal, pelo que eu vi, a única instituição pública federal na Campus Party nessa magnitude. Como é que você vê isso e essa responsabilidade para a sociedade? É importante, principalmente nessa segunda edição da Campus Party, temos a participação muito efetiva do Instituto, não só do Instituto Federal da Bahia, mas as outras instituições também estão tendo uma participação muito efetiva. Tudo isso acontece também, eu quero agradecer o apoio da SECTE, a gente tem tido um apoio muito grande da SECTE. proporcionar essa discussão, trazer essa discussão de como é que a Bahia pode, o que a gente está fazendo para a Bahia, fazer a Bahia diferente. E também, não só isso, não proporcionar essa discussão, trazer as instituições, mas também os alunos. Então, a SECTE disponibilizou a participação de vários alunos, isso é muito importante. Esse ambiente, a Campus Party, ela faz isso, faz esse movimento make, faz experimentar essa cultura make, que realmente é transformadora, como já foi dito aqui, mostrado alguns projetos, que cada um faz. Então, realmente, é uma participação muito importante para as instituições e também para os alunos. E eu queria reforçar um pouco o que o Turi falou, a importância do polo de inovação que temos no IFE, na qual eu faço parte, também desenvolve um trabalho fantástico na área de desenvolvimento de tecnologia em saúde. Acabei trazendo só um ponto específico, um estudo de casa específico, mas sim também desenvolvendo muito mais do que as ações que eu coloquei, como foi citado. Obrigado. 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 Bom dia, meu nome é Danilo, eu sou aluno da UESB, e minha pergunta vai, para quem se sentir mais confortável para responder, que na região de Jequié, eu acho que o movimento meio que é um pouco fraco. Eu queria saber, como seria bom incentivar esse movimento nessa região que anda tão fraca nesse sentido? Eu vou falar um pouquinho, depois eu passo para ele. Esse ano, conseguimos concluir com o apoio da reitoria, da Projetoria de Extensão do IFEBA, um projeto de difusão de robótica dentro da própria instituição. E nisso vão ser disponibilizados kits de robótica, tanto quanto a plataforma open source e o Arduino, justamente para desenvolver isso. E o objetivo desse edital é fazer desenvolvimento dessa cultura make através da robótica, não só dentro da instituição, mas também fora da instituição, e aí contemplando também toda a região. Então, nisso, nós tivemos 15 instituições, 15 campos, estão difundindo isso, aproveitando a capilaridade da instituição, em 15 regiões. Então, o professor Justino, que faz parte também da comissão que está fazendo esse trabalho de difusão de robótica. A gente esteve na UESB, no GQE, o mês passado, e tivemos lá uma conversa boa com a UESB, e eles vão implantar um laboratório maker dentro da universidade, exatamente. E vamos apoiar na elaboração desse projeto aí. E agora, o movimento maker, gente, são pessoas, são pessoas que estão conectadas no mundo inteiro, disponibilizando projetos e trocando ideias. Então, você pode impulsionar isso. Alguém tem mais perguntas? Então, eu vou falar. Eu sou o Paulo Ricardo, eu sou da UFRB, da Federal do Recôncavo da Bahia, lá de Feira de Santana. E só mesmo por meio para divulgar, lá na semana passada, a gente teve um curso autorizado de Engenharia de Tecnologia Assistiva e Acessibilidade. Então, para quem tem interesse nessa área de Tecnologia Assistiva, de Robótica e de Inclusão, a gente está com esse curso lá no CETENS, em Feira de Santana. O CETENS é o Centro de Energia e Tecnologia e Sustentabilidade. É um curso novo aqui no Brasil. O primeiro curso de TA em Engenharia de Tecnologia Assistiva está sendo sediado lá em Feira de Santana. É um curso de graduação que funciona da seguinte forma. Você faz o primeiro ciclo básico das engenharias, estuda cálculo, física, químicas. E depois você migra para esse curso de Tecnologia Assistiva, Acessibilidade. O coordenador é o professor, o doutor Teófilo Galvão Filho. Talvez vocês devam conhecer ele. Então, para quem tem interesse nessa área de estar com esse curso lá já aprovado. Boa tarde, eu sou a Fabiana. vocês que trabalham com crianças de áreas carentes, né? A Andréia no bairro da Paz, lá na Lagoa da Paixão também. Você em Coutos e Vista Alegre, né? Escolar 360 em Vista Alegre. Como vocês percebem o impacto dessa cultura maker invadindo essa região que é a minha região também, que eu moro no subúrbio, trabalho em escola pública. Qual é o impacto que vocês percebem nessas crianças nessa imersão na cultura maker, nesse vislumbramento, né? Para a área de exatas, que às vezes é um pouco mais distante para eles. Eles sempre se acham não tão competentes para a área de exatas, para a área da construção, da programação. Hoje, com o trabalho de vocês, como vocês veem esse novo olhar deles para todo esse processo? Bom, é uma felicidade para a gente estar lá no subúrbio, na Escolab Coutos. E, bom, gente, não tem... Acho que André também pode falar a mesma coisa que eu, né? Você vê o brilho nos olhos das crianças, né? De poder construir um robô, de poder fazer os experimentos, não na massa mesmo, e produzir as coisas. É transformador na vida dessas crianças. Tem alunos que a gente aplicou que falam assim, ah, não, eu quero fazer robótica, ah, eu quero ir fazer programação. Então, é como se a gente estivesse plantando uma semente ali. E, gente, quando eu coloquei aquela frase educação do futuro e agora, é porque não dá tempo mais, né? A gente precisa trabalhar, motivar os professores para que mude essa forma de ensino, de fazer algo que seja mais de aprender a resolver problemas, aprender a fazer as coisas. Eu compartilho com a mesma opinião que ele colocou, e realmente, assim, é muito claro, você vê, tivemos um, eu posso relatar, dois casos do bairro da Paz, assim como tivemos também no projeto que desenvolvemos lá, com você, Justino estava presente, um menino teve que sair no meio do curso, ele falou comigo quase que chorando, porque ele teria que largar, e que tinha sido uma transformação na vida dele, que, infelizmente, foi para uma mudança familiar, ele teve que se deslocar para outra cidade. Então, você vê que, realmente, você cria uma outra perspectiva para esse aluno. Então, ele passa a olhar, enxergar coisas que, para antes, como você disse, para antes, ou coisas que, para eles, antes eram inacessíveis. Conseguimos trazer, com o apoio da SECTE, através do SOTOS, todos os alunos do projeto do bairro da Paz, para que ir para a Campus Party, e ontem, no credenciamento, quando ele teve um aluno que foi fazer o credenciamento, o menino, ele estava, ele estava parecendo que ele estava num paraíso, ele estava, realmente, assim, transtornado, tanta emoção, de estar aqui, vivenciando isso, e a gente sabe que, realmente, ele, e é isso que foi dito, depois, tivemos depoimentos lindos dos pais dele, no dia da certificação desses alunos, mostrando o quanto é importante, o quanto muda a realidade desse aluno, ele passa a enxergar, e você faz esse trabalho fantástico com o André, também, não só com o empoderamento jovem, mas com o empoderamento feminino, também, através de equipe de robótica, apenas com meninas, então, isso torna-se divisor de águas na vida deles. Obrigado.